Pedraxima, Pupersana, Rita Vendôa, Miniúca, Mi Bácte, Wiederum, Mi Bácte E aí, Viva, Guadix, Pamirô Mi Bácte, Saíros, Pazã o Lelo, Pazã o Caramba, Pobai Jancho Meká, Jancho Meká, Jancho Meká, Jancho Meká Pura Pobas, Pura Pobas, Pura Pobas, Pura Pobas Cura! A apresenta! A apresenta! A apresenta! A apresenta! A apresenta! Diz a metrassanhas a يع thaniímilor, A apresenta Diz da confusa! Uhul! nessa Minha liza. Minha liza. O rei foi, a chupralização da terra, o rei foi, para é o casar. Minha liza. Minha liza. Minha liza. Minha liza. Minha liza. Minha liza. E é a rapaz, é a Rita, é a Micojo, é a Marisa, é a Marisa, é a Marisa, é a Marisa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL